Seca, 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 seca Quando você toma um malete, não sonja Fica com você, vai não seoseda Evidentemente, autoprige-irda AOLERA, pensou, seema Quando você toma adoro, aprovagem Fica com você, vai não seoseda Evidentemente, autent empezar Evident unsuccess Então eu vejo a noite, meu irmão Jesus, meu amor E aí, Alisson! E aí, Alisson! Como é? Tá tudo bem, posso até trocar, mas é o seguinte, Falei que todo mundo vai passar a mãozinha pra cima, Todo mundo tá feliz aí, agora joga assim, ó! Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, Ele canta assim, ó! Lindo! Convidar, na mão de mim, que te desejo, você é meu mar perfeito Esse é o meu mar perfeito! Mar de gente! Obrigado, Alisson! Parcerão, Alisson! Você é show, né? A nossa é a minha compreensão Essa é a visão De alguém que ama Suvidar Suvidar Que o seu propõe a paixão É um pouco tensão Encontramos a tua mão Tenho uma grama de verdura É um pouco possível de passar Como eu que sinto por você ser Você me chama com certeza Não me encher Não me encher Não me encher, não me encher, não me encher Não me encher, não me encher É um pouco mais, meu bem Sou eu no céu e eu em mim Então Eu 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos pro lado de cara, Lanzinha, primeira vez que descobrir essa música jurada que era você, velho Eu sou a praia, meu amor, na minha vida Ele é nossa pessoa, meu amor, ele é minha vida Ele é nossa pessoa, meu amor, ele é meu amor Eu sou a praia, meu amor, na minha vida Pra você continuar aquela cena com a mãozinha pra cima Todo mundo lhe dá pra ele, você joga pra cima, pra cima, todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo, joga pra cima, pra cima, aí Toda a direita e esquerda Todo mundo sabe que tá feliz Todo mundo sabe